Meu filho, aqui o lance é livre, é zero feio, sobra Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Se não me cobre, eu não te cobro e a gente fica assim Não quero você pra mim, só quero você aqui Não há ciúme, ninguém se assume, só mata a vontade, sai de mim A gente tem tudo pra dar certo, você é do sigilo, eu sou do time, como inquieto Vou te confessar, mas deixa abaixo, do jeito que a gente tá indo No meu coração, sei que era você o espaço O nosso lance é livre, só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende e tira minha vontade de pegar outro lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende e tira minha vontade de pegar outro lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Até as atualizações Atualizei Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Se não me cobre, eu não te cobro e a gente fica assim Não quero você pra mim, só quero você aqui Não há ciúme, ninguém se assume, só mata a vontade, sai de mim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time, come quieto Vou te confessar, mas deixa abaixo, do jeito que a gente tá indo No meu coração, sei que era você o espaço O nosso lance é livre, só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende e tira minha vontade de pegar outro lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende e tira minha vontade de pegar outro lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Em nome de Murilo Soares, MS Produções Isso é Larissa Costa Prega pra Paredão 3.0 Pra tomar cachaça Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto tem assunto Tá feliz beijar de língua E a gente só briga, 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 briga E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Divinho gravações Divinho gravações Empurrando qualidade Quanto mais eu saio e conheço E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto tem assunto Tá feliz beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto tem assunto Tá feliz beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu É Larissa Costa Pra tomar cachaça Escuta aí Saiu pra me esquecer Furou o pneu Foi pro Maracayu Me então perdeu Fui dar rolê na praia e choveu Pensou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração Há sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora Só vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora cá vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora cá vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte Não é falta de sorte É falta de mim Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Bora toma uma Saio pra me esquecer furou pneu Foi pro Maracayu Mengão perdeu Foi dar rolê na praia e choveu Achou que era foda e se fudeu Sem mim A sua vida A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração São sete anos de azar Se tá achando que tá ruim agora Só vai piorar E vai beijar outra boca e bater o dente Na hora cá vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de mim Vai beijar outra boca e bater o dente Na hora cá vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse teu azar sem fim Não é falta de sorte É falta de mim Isso é Larissa Costa Sofra O quarto meio escuro A janela aberta A porta encostada A luz tá tão bela E eu tô aqui Sentindo falta de você Já vi todos os filmes Leio todos os livros E tô esperando a próxima novela Tudo porque eu tô tentando te esquecer E em qualquer lugar que eu vou Onde você está eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Você não sai da minha mente É que você me causa febre De uns quarenta graus ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você E o resto Tanto faz Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade E em qualquer lugar que eu vou Onde você está eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Você não sai da minha mente É que você me causa febre De uns quarenta graus ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você E o resto Tanto faz Tanto faz Bora Murilo Soares MS Produções Tem que respeitar a empresa Sofra Eu rezo pra você Achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ela te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou noiva Que faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante Cai Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando Qualidade 10.0 Tamo junto Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ela te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou noiva Que faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Te leve pra jantar Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Em nome de Murilo Soares MS Produções Isso é Larissa Costa Prega pra Paredão 3.0 Sofra! Você não precisa De nenhum livro de autoajuda Você só precisa De um cheiro meu na sua nuca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormida Marca com outro Um barzinho Na sexta Um motel No domingo Mas aguenta os déjà vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que te odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Que eu tenho a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Eu tenho a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando Qualidades Cuida Marca com outro Um barzinho Na sexta Um motel No domingo Mas aguenta os déjà vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Enquanto não admitir Que te arrepia Que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Valorice antes de perder Ei, não seja idiota Porque o seu arrependimento Não trará ela de volta Sopra Idiota Idiota Como teve coragem De prender um anjo Desses na canhola Idiota Ela tava na sua Vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale insultar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando te perguntarem De mim Você tem que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex dela Atual Idiota Bevinho Gravações Bevinho Gravações Empurrando qualidade Entrega pra parede 3.0 Pra domar cachaça Idiota Como teve coragem De prender um anjo Desses na canhola Idiota Ela tava na sua Vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale insultar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando te perguntarem De mim Você tem que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou ex dela Atual idiota Em nome de Murilo Soares MS Produções Isso é Larissa Costa Isso é prega pra paredão 3.0 Sopra Vida Seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque a Guamona serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra boa Boa nenhuma Se não quer Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra boa Boa nenhuma Vida Seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque a Guamona serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra boa Boa nenhuma Se não quer nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra boa Boa nenhuma Boa nenhuma